E aí, pessoal? Tranquilo, estamos aqui de novo em mais uma aula bacana sobre função do primeiro grau. Eu já resolvi algumas questões de vestibulares, né, pessoal? E agora eu vou trazer questões de concursos militares dos assuntos que a gente viu até agora, tá? Para quem está acompanhando a playlist que eu criei no canal, vocês vão ver que a gente já trabalhou com a parte básica da função do primeiro grau. Eu não estudei ainda sinais e já resolvi algumas questões de vestibulares. Agora a gente vai entrar nas questões de concursos militares e muita gente acaba pedindo, né? Então eu sempre trago questões de vestibulares, o Enem e também de concursos militares. Hoje a gente vai resolver questões da SpaceX, ESA e Escola de Especialistas da Aeronáutica. Tá bom, pessoal? E eu gosto sempre, na verdade, eu até nesse nosso curso de função, acabei não trazendo para vocês esse tópico, Mas é muito importante para quem está estudando aí, tanto para o Enem, para os vestibulares e para os concursos militares, né? Eu percebo muito aluno, muita aluna ansioso, né, ou ansiosa aí, nesse processo, nessa busca, né, na aprovação. E eu digo para vocês o seguinte, é muito interessante a gente focar e não ficar buscando na internet, pois eu vejo muita gente fazendo isso, o melhor material. Quem é o melhor material? Quem é o melhor curso? Quem é o melhor isso? Quem é o melhor aquilo? E isso gera muita ansiedade, eu digo para vocês, de coração, que na minha época eu acho que não era tão fácil a gente ter conteúdos, buscar conteúdos na internet. Hoje você pode se formar em medicina no YouTube, né? A gente tem de tudo no YouTube. E o fato de ter tanta coisa, tanta informação, faz muitos alunos entrarem nesse processo aí de ansiedade, né? Ficar ansioso porque tem tanta coisa. Às vezes o caboclo ali tem 1 giga de material no seu computador, em casa, enfim, no pendrive, no HD, tem de tudo. Porém, não tem um planejamento de estudo e isso vai acabar prejudicando tanto a sua saúde, né, quanto o seu planejamento. Então, não existe isso de melhor curso, de melhor material. Se você pegar a bibliografia, vou falar aqui dos concursos militares, se você pegar a bibliografia da ESA, por exemplo, do digital da ESA, ou da SpaceX, da Especialidade de Aeronáutica, e comprar aqueles livros ali, pode ser no sebo da sua cidade, mais baratinho ali, tá? Você não precisa nem de computador. Você vai lá, dá uma olhadinha. Eu vi muitas questões, muitas questões da ESA, da SpaceX, que com questões parecidas que estavam nos livros. Então, a bibliografia é bom pra isso também, tá, pessoal? Então, é apenas aqui uma dica bacana pra vocês aqui que estão nesse processo, né, de processo seletivo, pra entrar nessas escolas, nas faculdades, enfim, nas universidades aí pelo Brasil. Tranquilo? Então, vamos lá parar desse bate-papo aqui, né, que eu acho importante, mas vamos lá partir pras nossas soluções de questões militares. São cinco hoje, beleza? Fica aí comigo. Bom, pessoal, deixa eu só mostrar aqui a questão, tá? E é uma questão que caiu na Especialista de Aeronáutica. Ela diz o seguinte, ó, na função f de x, vou até escrever aqui, ó, a lei da função, na realidade, né, f de x igual a m multiplicado por x, é isso, menos 2 multiplicado por m menos n, tentem responder aí sozinhos, tá? Onde m e n são números reais, m e n aqui são números reais. Sabendo que f de 3 é igual a 4 e f de 2 é igual a menos 2, é isso que está dizendo aí, os valores de m e n são respectivamente, ou seja, nesta ordem, m primeiro e n depois, e tem as alternativas. Bom, temos quatro alternativas. Pessoal, o que ele está pedindo aqui para a gente é o valor de m e n. Só que ele, o problema aí, deu duas informações, deu dois pontos. Eu tenho o primeiro ponto ali, ó, que quando x é 3, y é 4. Essa aqui é a primeira coordenada. A segunda coordenada, quando x é 2, y é menos 2, não é isso? Quando a gente fala aqui, ó, quando a gente fala que f de 3 é igual a 4, eu estou dizendo que o x com o 3, né, sendo 3, nos dá como resultado o valor 4, ou seja, o valor da função é igual a 4. E quando x é menos 2, da mesma forma, o y vai ser igual, ou quando x é 2, o y vai ser menos 2. Então, jogando esses pontos, essas coordenadas, nessa lei aqui que já foi dada, a gente consegue encontrar o valor de m e n, tá? Se a gente tiver um ponto sólido, só o que ia acontecer? Vou jogar aqui nesse primeiro ponto. Ele está dizendo que quando x é 3, o y, ou seja, f de x, que é a mesma coisa que y, vai ser igual a 4. Então, eu vou substituir o 4 aqui, ó, pessoal. Então, 4 vai ser igual a quem? Ao m, que eu não sei quem é, eu quero descobrir, vezes o x, no caso, que é 3, ó. Então, 3 menos, eu vou até já aplicar a distributiva aqui, ó, menos 2 vezes m é menos 2m, né? E menos 2 vezes n é mais 2n. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 2n. Então, resolvendo isso aqui, organizando, eu tenho aqui, ó, 3m menos 2m ficaria m, não é isso? m mais 2n é igual a 4. Veja só aqui, quando, se eu tivesse um ponto, eu ia ter uma equação com duas incógnitas. Então, eu não vou conseguir resolver o meu problema, tá? Por isso que ele deu essa outra alternativa para vocês, essa outra dica, quando x é 2, y é menos 2. Então, vamos lá. Como é que a gente faz aqui? Da mesma forma, quando y é menos 2, eu vou jogar lá na fórmula, menos 2, o x vai ser 2. Então, vai ficar m vezes 2, menos 2m, mais 2n. Então, tá aqui, ó, organizando isso aqui, eu vou até colocar essa embaixo dessa, porque vai criar, acabar caindo no sistema. Vou até separar essa continha aqui. Então, vai ficar assim, ó, 2m, olha só, 2m, menos 2m também. Olha só que bacana. Então, vai ficar aqui zero, né? Olha só, facilitou aí a nossa vida. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar esse m aqui, e o problema se tornou mais fácil ainda, nem caiu num sistema, né? Aquele sistema clássico. Por quê? Porque a gente já tem o valor de n. 2n aqui, ó, vai ser igual, vou colocar aqui, ó, 2n é igual a menos 2, ou seja, o n vai ser igual a menos 1. Se n é igual a menos 1, quem vai ser m? Ora, só jogar aqui, ó. Então, vamos jogar nessa primeira equação que a gente não podia resolver porque não tinha o valor de n. Então, aqui, ó, 2 vezes menos 1 é menos 2, ficaria m menos 2 vai ser igual a 4. Ou seja, m vai ser igual a 6. E aqui estaria os nossos resultados, ó. E ele quer o valor de m depois n. Então, m vai ser 6. Então, o primeiro valor vai ser 6. Então, seria ali a penúltima e a última alternativa. Só que o segundo valor vai ser menos 1. Então, seria a penúltima alternativa. Deixa eu revelar aqui para vocês e vamos ver se está certa. Então, ali, ó, seria a letra C. Beleza, pessoal? Então, vamos para a segunda questão. Fica aí. Vamos lá, pessoal. Vamos para a segunda questão. E ela diz o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui. Caiu na especialista... Melhor, na ESA, né? Então, ela diz o seguinte. O ponto em que a reta... Eu já disse que é uma reta. A reta 3x mais 9 corta o eixo das abscissas é... Pessoal, só lembrando, o eixo das abscissas é o eixo horizontal, o eixo x, na maioria das vezes, né? Então, aqui seria o eixo das abscissas, tá? Se ele falasse ordenadas... Então, o eixo das ordenadas estaria aqui, ó. Seria o valor de... O eixo y, o eixo vertical, né? O f de x. Então, quando ele diz que corta o eixo y, a gente viu na aula passada um detalhe importante, ó. Essa reta vai cortar aqui, ó, em 9. E ela é crescente. Então, com certeza, o ponto onde corta o eixo das abscissas estaria aqui, ó. A parte negativa de x, a esquerda da origem. A origem estaria aqui, beleza? O y, pessoal, é a altura do ponto. E observe que essa altura é zero. Então, essa é a informação interessante. O valor de x eu não tenho, mas o valor de y eu tenho. Então, eu já tenho metade aí da nossa coordenada do ponto aí, tá? Então, eu sei que o y é zero. Olha só que bacana. Se fosse o eixo das ordenadas, o x é zero. O x é o quão à direita ou quão à esquerda está em relação à origem. Será que é 3 unidades à direita ou menos... Ou 3 unidades à esquerda, então menos 3, né? Então, o eixo y aí, ele marca a altura do ponto, tá? Se está na parte positiva ou na negativa. O x, positivo ou negativo, ou seja, direita ou esquerda da origem. Sempre tem uma origem, uma referência, tá? Então, o valor de y aí é zero. Olha só que bacana. Zero é igual a 3x, que eu não tenho, mais 9. Então, 3x vai ser igual a menos 9, né? Ou menos 3x igual a 9, enfim. Só que x aqui vai ser igual a menos 3. Olha só que bacana. Então, eu tenho aí agora a coordenada do ponto bonitinho, ó. x é igual a menos 3 e o y vai ser igual a zero. Vamos ver aqui as alternativas. Se está certa. No caso, aí, bateu certinho. Menos 3 e zero. Tranquilo? Vamos para a terceira questão. Bom, pessoal, vamos lá. Questão que caiu na SpaceX. Ela diz o seguinte, ó. O crescimento de um vegetal sob certas condições e a partir de uma determinada altura segue a função do gráfico abaixo. Então, ó, a leitura do gráfico. A altura em centímetros está para o tempo em dias. Ou seja, a altura depende do tempo, tá? Então, ó, em 5 dias, esse vegetal estaria com 2 centímetros. Em 10 dias, estaria com 3 centímetros. Hoje, no caso aqui seria o zero, né? Hoje, no tempo zero, estaria em 1 centímetro. Tá bom? Então, é interessante a gente fazer essa leitura antes de iniciar o nosso problema. E de seguinte, mantidas tais condições, pode-se afirmar que a função que representa o crescimento do vegetal e sua altura no décimo segundo dia em centímetros são respectivamente. Então, ele está querendo a lei dessa função e também a altura no décimo segundo dia. Então, sabendo a lei, a gente consegue encontrar a altura, né, pessoal? Então, vamos lá. Olha só que bacana, olha só que informação interessante que eu tenho aqui, ó. Entre 0 e 10, eu poderia, é, exatamente, ó, entre 0 e 10, tá vendo esse ponto aqui? E esse ponto aqui, observe que entre 0 e 10, o vegetal cresceu quantos centímetros? Cresceu aí 2 centímetros, de 1 até 3, 2 centímetros. E por que eu estou falando isso? Porque o A, o coeficiente angular, para quem assistiu às aulas, viu que essa diferença, a razão entre a altura, né, que seria aí de 2 centímetros, eu vou colocar aqui, ó, 3 menos 1, e o tempo decorrido, que seria em dias, ou seja, 10 menos 0, que é igual a 10, então, teria 10 menos 0, isso aí seria igual a 2 sobre 10. Se eu for simplificar isso aqui, é 1 quinto. Então, pessoal, olha só que informação interessante que o coeficiente angular é a taxa de variação da função, é quanto a função cresce para cada unidade de tempo. E outra informação também importante, olha só onde a reta corta o eixo y, ele vai cortar em 1, então, também já tem o b. Então, olha só, pessoal, o eixo, no caso, o h aqui, né, a gente está acostumado a falar y, mas é o h, que é a ordenada. Então, observe que a função, que é a altura que está em função do tempo, vai ser igual a a vezes x, o a já tenho ali, mais o b, que é 1, é onde a reta corta o eixo das ordenadas. Então, eu já tenho aqui, ó, está vendo, ó, o costume, não é x, é t, né, em função aqui de t. Então, 1 quinto de t mais 1. Então, eu tenho aí a altura, a lei da minha função, e a única alternativa que a gente teria aqui seria a letra c, né, aqui, ó. Mas, vamos continuar, ele quer também a altura no décimo segundo dia, ou seja, quando t é 12, quanto é que vai dar isso aqui? Vamos lá, vamos ver quanto é que vai dar esse negócio aí. Ficaria o seguinte, ó, qual é a altura no tempo 12, em 12 dias? Vai ser igual a 1 quinto vezes 12, mais 1, então, ficaria 12 quintos. Vamos tirar o MMC aqui, ó, então, ficaria 12, é igual, ficaria 5 aqui, 5 por 5 é 1, 12, mais 5 dividido por 1, 5 vezes 1, é igual a 5. Então, ficaria aqui, pessoal, 17 quintos, ou seja, seria a letra c, tá bom? Então, só para vocês aí que tentaram fazer antes, saibam que a alternativa correta aqui é a letra c. Tranquilo, pessoal? Então, vamos para a questão de número 4. E aí, meu povo, vamos lá para a questão de número 4, né? Deixa eu mostrar ela aqui para vocês, ó. Na verdade, foi uma adaptação de uma questão que caiu na espéciex, tá? Era uma função exponencial e eu coloquei aqui como uma função do primeiro grau que acho bacana a gente ter esse olhar interessante sobre as funções. Ela diz o seguinte, ó, se f de x, então, está a lei da função ali, ó, f de x é igual a 5x, se o x é irreal, o valor de f de x mais 2, então, f de x mais 2, menos f de x mais 1, é, vai ser igual. Então, pessoal, é muito importante a gente nunca esquecer disso. Quando eu digo que a lei da função é isso aqui, ó, tá? f de x igual a 5x, eu estou dizendo que o valor do domínio, ele vai ser multiplicado por 5. Então, a imagem vai ser 5 vezes maior que x. Então, fazendo aquela relação entre conjuntos que a gente sempre faz, né, com as funções, é interessante a gente entender o seguinte, o valor que está aqui no domínio, ele vai ser multiplicado por 5. Então, aqui o valor da imagem vai ser 5 vezes, cara. Então, por exemplo, o x mais 2 aqui, ó, ele vai ser 5 vezes maior aqui. Como é que eu multiplico, ou melhor, como é que eu encontro o valor 5 vezes maior que x mais 2? Eu vou fazer isso aqui, ó, 5 vezes x mais 2. Vai ser isso aqui, pessoal, da mesma forma, o x mais 1. Então, f de x mais 2 é 5 vezes o x mais 2. E o f de x mais 1 vai ser 5 vezes o x mais 1. Então, organizando esse nosso programa aqui, ó, aplicando a distributiva, 5x mais 10 é menos 5x menos 5, né? 5 vezes x e 5 vezes 1. Então, aqui, ó, poderia cortar 10 menos 5 vai ser igual a 5, que é o nosso resultado, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para a gente ver se a resposta está correta. Seria a letra C. Tranquilo, pessoal. Fica aí que agora a gente vai fazer a última questão. Vem comigo. Bom, galera, vamos para a nossa última questão. Aqui estariam as alternativas, tá? E aqui estaria o enunciado da questão. E ela diz o seguinte, ó. O gráfico dado, tá aqui, fornece a relação entre custo das ligações telefônicas locais de um assinante e o número de pulsos. Olha só, Antigo, hein? Pulsos utilizados pelo mesmo. Então, ele diz aqui, ó, no gráfico, diz que o valor da conta depende da quantidade de pulsos. 90 pulsos você vai pagar 30 reais, 140 você vai pagar 40 reais. Então, até aqui, ó, 30 reais, ou seja, até 90 pulsos, né? Você paga sempre 30 reais. A partir de 90 pulsos, a gente tem uma reta aqui, que é interessante a gente estudar, tá? Ele diz que em maio de 98, o assinante utilizou 100 pulsos. Então, em maio de 98, ele fez 100 pulsos. Então, estaria aqui, ó, pessoal, maio, né? 100 pulsos, estaria aqui. Ele vai pagar quanto? Bom, ele vai pagar um valor entre 30 e 40. Essa é a informação que eu tenho. Em junho de 98, o valor de sua conta telefônica foi o dobro do valor de maio. Então, foi o dobro desse valor que eu não sei quem é. Eu vou colocar aqui o valor da conta, tá? Então, eu vou chamar de C, ó, a conta. É, seria o dobro. Então, estaria aí, no caso, em junho, né? Em junho, seria o dobro, o dobro dessa conta, C, a conta tá aqui. Então, o dobro, com certeza, vai ser um valor maior que 40 reais. Ele quer saber quem é, olha só, quem é o valor dessa conta, que é o dobro de C. Bom, pra eu saber isso aqui, eu vou precisar encontrar o valor de C. E como é que eu faço isso, pessoal? Muito tranquilo, ó. Eu tenho dois pontos, quando eu tenho dois pontos em uma reta, é muito tranquilo encontrar a equação dessa reta. Basta eu analisar, olha só, pessoal, quanto foi que variou entre 90 e 140 pulsos? A função variou aí, ó, 10, vamos colocar aqui reais, né? Então, ó, 10 reais de 90 até 140. A variação aqui de pulsos foi de 90 a 50 pulsos, né? Então, o valor de A da função vai ser de 10, tá? Sobre aí 50. Então, olha só, eu peguei o 140 e subtraí de 90, né? Pra quem assistiu as nossas aulas, viu isso aí. Então, eu tenho aqui, ó, um quinto. Um quinto é o valor de A. Olha só que bacana. E o valor de B, quem é? Pessoal, observe que aqui ele não corta o eixo, né? Esse gráfico aqui não vai cortar o eixo das ordenadas. Não é em 30 que ele corta o eixo das ordenadas. Então, eu não sei onde é que ele vai encontrar. Então, qual é o artifício que eu poderia encontrar aqui? Observe que o valor da conta, que depende da quantidade de pulsos, vou chamar de P aqui, é assim, ó. Um quinto de P, né? Mais o valor de B, que eu não sei quem é. Mas eu tenho dois pontos nessa reta. Então, o primeiro ponto é o seguinte, quando P é 90, o valor da conta é 30. Então, quando P é 90, CP é igual a 30, né? Então, 30 vai ser igual a P dividido por 5 mais B. Então, observe que eu tenho uma equação com duas incógnitas. Então, eu não vou poder aí continuar com o meu problema. Eu nem precisaria encontrar, ou precisaria de uma segunda equação para encontrar o B, o segundo ponto. Por quê, pessoal? Porque aqui eu esqueci, ó, quando a conta é 30, né? O valor de pulso é igual a 90. Então, eu não preciso de uma segunda equação. Aqui vai ser igual a 90. Então, resolvendo aqui o MMC, colocaria um aqui e um aqui, né? 5 dividido por 1 é 5 vezes 30, 150. Vai ser igual a 90 mais 5B. Então, eu tenho aqui, ó, 150 menos 90. Isso aí vai ser igual a 60. Então, 60 é igual a 5B. Então, B aí, pessoal, vai ser igual a 12. É 60 dividido por 5. Olha só que bacana. Então, eu tenho aí, ó, que a conta, ó, a conta está em função de P e é igual a 1 quinto de P mais B, que é 12. Olha só, ó, encontrei a nossa lei, a lei dessa retinha aqui, ó, de 90 para frente. Mas o que o problema está pedindo para a gente? Na verdade, ele está pedindo nem o dobro da conta, né? Eu estava analisando aqui, ele está pedindo, ó, pessoal, olha só que bacana. Ele está pedindo o número de pulsos por assinante em junho. Então, quando a conta foi o dobro, quanto foi a quantidade de pulsos? Ó, ele estaria por aqui, ó, essa quantidade de pulsos, né? Bom, vamos analisar com calma isso aí. A quantidade de pulsos aqui, primeiro, eu sei com essa informação aqui, que o valor da conta, quando a quantidade de pulsos é 100, seria quem, ó? 100 dividido por 5, que é, vai dar aí, no caso, 20, né, mais 12. Então, ó, a informação que eu tenho é que o valor da conta, quando o número de pulsos era 100, vai ser igual a 32. Então, a conta seria o dobro disso aqui. A conta aqui seria 64. Vou colocar aqui, ó, 64, né? Mas ele não quer isso, ele quer a quantidade de pulsos, quando a conta era 64. Então, quando o valor da conta era 64, vou pegar essa fórmula aqui também. A fórmula nos ajuda em tudo, ó. Então, quando C é igual a 64, quem vai ser a quantidade de pulsos? É P sobre 5 mais 12, né? A lei ali, ó. Então, MMCzinho aqui, bonito pra gente, né? Poderia até passar o 12 do outro lado, pra facilitar a nossa vida, pra ficar mais rápido. Então, 64 menos 12, isso aí daria 2, 52, ó. Então, deixa eu colocar aqui, 50 e 2 é igual a P sobre 5. Então, 5 vezes 52 é o valor, é a quantidade de pulsos que a gente vai ter. 5 vezes 52, 5 vezes 2 é 10, sobe 1, né? 5 vezes 5 é 25, com 1, 26. Então, 260 seria ali a alternativa P. Beleza, pessoal? Então, assim, foi uma sequência de aulas muito bacana, que eu achei interessante trazer pra vocês. Tá muito rica, e que a gente consegue preencher tudo o que a gente viu até agora sobre função afim, ou função do primeiro grau. Tranquilo? Vou trazer mais assuntos, a gente vai abordar aí agora a inequação do primeiro grau e também a regra dos sinais. Beleza? Então, eu espero vocês na próxima aula. Muito obrigado. E curta o vídeo, se inscreva no canal, pra gente continuar com esse projeto aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho